A gente volta, porra, quando saiu, quando teve aquela, acho que foi quando o Amazonino mais ou menos assumiu ali, foi quando mudou, cara, nada a ver, então tipo assim, o trabalho, ele entra numa descendente que não tinha nada a ver com o trabalho que tava sendo feito, entendeu? É uma questão de política que... Cara, mas é porque isso aí, na troca de gestão, é muito complicado, né? Eu, pelo menos, a meu ver, o que deveria ter sido feito, já que é um case que tá funcionando, vamos continuar, que muitas vezes por vontade política mesmo, a pessoa fala, não, não quero isso aqui, aí acaba com um projeto que é tão bom... Ah, porque não foi eu que fiz, não foi eu que fiz, não foi eu que realizei, não vai dar o status que eu preciso, e aí às vezes a visibilidade que ele quer, pro... E aí isso é matéria política mesmo, porque todo mundo quer ser o dono do filho, quando tá tudo ótimo, tá lindo. Mas não é de ficar embalando...